Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Manos, ontem eu tava correndo aqui na Classe S do Fusa Motor Sport, então eu vi que todo mundo tava correndo na Classe S com essa BMW M1 Pro Car. Então eu resolvi comprar ela, né, que se todo mundo tá andando com esse carro é porque o carro é bom. Esse carro aqui na Classe S sem tunagem, ele tem 351 de potência e é um carro muito leve, 1020 quilos. Então eu vou comprar esse carro aqui e vou chegar em um nível pra gente colocar algumas peças nele. Cara, eu descobri uma coisa muito boa nessa BMW aqui, no nível 13, olha lá, eu tô no nível 13. A única coisa que você coloca aqui é uma linha de transmissão, o pneu de corrida, largura de pneu traseiro no máximo, dianteiro não deu pra colocar no máximo. Eu só coloquei essas peças no carro e o carro já ficou bom, é muito fácil tunar esse carro aqui, ele é muito bom na Classe S, tá? Só que eu quero fazer outra opção, não quero ficar só correndo com esse carro, tô vendo que o pessoal só tá correndo com ele. Eu quero descobrir outro modelo parecido com esse carro aqui. Olha só, essa BMW aqui na loja, ela sem tunagem nem nada, ela tem 351 de cavalos e 1020 quilos e Classe S. Mano, eu levei esse Porsche aqui pro nível 50, só que ele me decepcionou numa coisa, tem que colocar aerofólio e para-choque do Forza. Aí vai descaracterizar esse Porsche aqui, mano, e os números dele são bons, tá? Ele é um Classe A, é mais pesado do que aquela BMW, mas se você reduzir o peso dele aqui, ele sobe pra Classe S, só que você tem que colocar aerofólio e para-choque do Forza. Aí eu não tanquei. Esse GT2 RS pode ser uma boa opção, só que ele tá uma Classe S já alta, né? Ele já tá ali com 1370 quilos, a potência dele tá boa, tá? Só que se eu reduzir o peso dele, é perigoso não colocar pneu de slick de corrida. E eu não quero levar esse carro até o level 50 pra me decepcionar depois, eu vou testar outro carro, mas esse aqui pode ser bom. Olha só, esse Porsche aqui é interessante, porque ele tá uma Classe A e ele tá 284 cavalos e 1290 quilos. Então se a gente reduzir o nível dele, ele deve ir pra Classe S, mas dá pra gente colocar outras peças nele. E ele, a estrutura dele do carro, né? A gente tem que ver que a estrutura dele pode ser um carro bom na Classe S, né? Porque eu acho que se eu pegar um Classe C, talvez ele não consegue chegar até a Classe S, né? Então, Classe A pra Classe S não tá tão distante. Eu vou selecionar a nossa BMW pra gente anotar aqui, ó, quanto de potência ela tem e o peso dela. Eu vou entrar aqui em aprimoramentos também, tunagem, pra quem quiser copiar a tunagem dela, tá? Eu fiz aqui, cara, dá pra mexer em muita coisa ainda, tá? Eu fiz bem rápido, mas mesmo assim o carro é muito bom. Olha que eu aumentei tudo aqui a aderência do carro, hein? Se você quiser tirar depois. Mas o que eu quero anotar aqui é a aceleração GS lateral. Pra gente ver se funciona aqui também. A 97 km por hora, 1,49 e a 193, 1,68. Então, como eu sei que essa BMW é boa, eu vou tentar fazer um carro que chega próximo dos números dela, entendeu? Que tem o mesmo nível de aderência que a aceleração GS lateral. Se chegar próximo do nível de peso e potência, tá ótimo. Aí a gente determina se é um carro mais pra manobra ou se é um carro mais pra aceleração. Então, mano, eu comprei a nossa Porsche aqui, coloquei um design do Cyberbugs, tá? Porque o Cyberpunk e o Forza, eles têm algo em comum, tá? Comenta aí se você sabe o que eles têm em comum. Então, eu resolvi colocar aqui esse design, né? A gente tá vendo aqui que esse carro aqui dá pra gente ver vários detalhes aqui, tá? Muito legal a modelagem desse carro aqui tá muito boa. Então, no caso, eu já tunei esse carro aqui, tá? E a gente vai fazer uma comparação aqui com os números da BMW. Mano, gastei três horas pra colocar esse carro no nível 50, tá? Eu coloquei aqui nele um motor V8, que eu acho que é da Ferrari, esse motor, que você vai escutar o som dele. Mano, que carrinho lindo, hein? Cara, gostei demais desse carro, o aerofólio dele é bem discreto, tá? É só uma telinha boba que coloca ali e já te dá uma aderência absurda, tá? Ele tá com o para-choque do Forza também, que ficou bem discreto nesse carro. Coloquei toda a parte aqui de transmissão, tá? Só a embreagem que eu coloquei esportiva, o restante aqui da parte do conjunto de transmissão, coloquei tudo aqui de corrida. A roda eu deixei original, não achei nenhuma roda que consegue substituir a roda original desse carro, que é muito bonita, combinou demais com ele. Cara, aqui na parte de pneus eu coloquei o pneu de corrida, né? Pra gente correr na chuva, correr com pneu macio no Qualify. E aqui, ó, largura de pneu dianteira e traseira eu coloquei no máximo, né? Esse carro é um classe A, então dá pra gente colocar muita peça nele. Freio de corrida, barras estabilizadoras, né? Ajuda demais na manobra. Suspensão de corrida, tá? E redução de peso aqui só deu pra colocar esportiva, mano. E aqui na parte do motor, cara, eu só coloquei o volante do motor, tá vendo? Só coloquei o volante do motor nesse carro. Cara, em termos de comparação, a nossa Porsche tem 419 de potência, 540 de torque e 1.154 quilos. Já a nossa BMW tem 351 de potência. Em termos de potência é mais fraca, tem 390 de torque. O torque também, ela perde. Agora, em termos de peso, a nossa BMW é muito mais leve, ou seja, é um carro que é melhor de manobra, né? E se eu entrar em aprimoramento depois em tunagem, eu posso olhar aqui a aceleração gelateral pra gente ver se funciona aqui no motor esporte também. Isso aqui é nível de aderência do carro, tá? Quanto maior esses números, maior o nível de aderência do carro. É aqui que a gente olha e compara com outros modelos. Essa BMW aqui, a 97 km por hora, tem 1,49 de aceleração gelateral. E a 193, 1,68. Eu posso comparar com o nível de aderência da nossa Porsche, aceleração gelateral. A BMW, a 97 tem 1,49 e a nossa Porsche tem 1,38 a 97 km por hora. Ou seja, é um pouco mais baixo aqui, tá? E a 193, a nossa Porsche tem 1,43, enquanto a BMW tem 1,68. Ou seja, a BMW é melhor de manobra, porém a Porsche ganha mais de aceleração. Agora pra gente saber o real desempenho desse Porsche aqui, se ele consegue responder os números, é testando ele nas corridas online, tá? Então eu vou abrir uma live agora e já vou chamar a galera pra correr com a gente aqui, o pessoal que é do competitivo aí, pra gente saber se realmente esse Porsche é bom. E se você quiser correr com a gente, é só aparecer na Twitch, eu vou deixar o link aí fixado nos comentários. Agora o que me resta aqui é só arrumar aqui a questão do combustível, né? Colocar a quantidade certa pro número de voltas do Qualify. Às vezes eu gosto de fazer até duas voltas e colocar o pneu macio, tá? Beleza, esse aqui é o Qualify, né? Primeiras voltas. Esse carro aqui, ele era um carro de DLC no Forza Motorsport 7, tá? Era um carro que lá andava bem também, então por isso que na hora que eu vi que esse carro tava aqui, eu já pensei, pô, esse carro pode ser bom aqui no Forza Motorsport novo também, tá? E pelos números dele, né, de comparação, é interessante também, porque eu vi que ele tava na classe A e é um carro que tem uma estrutura que pode ser encaixada na classe S. Eu vi que até o Subaru BRZ, o mais antigo que a gente tem aqui, pode ser encaixado na classe S, tá? Eu tô vendo que esse carro aqui, pelo nível de aderência que a gente comparou com a BMW, dá pra ver que a BMW, ela tem, ela é mais segura, tá? Só que esse carro aqui pra pista de reta, pelo nível de torque que ele tem, dá pra sentir que ele é um carro que acelera muito forte. E pelo som do motor desse carro aqui, dá pra você perceber que parece que é um som de V8 de Ferrari, se você escutar aí. Estamos quase terminando aqui a volta de Qualify, dá pra você perceber o quê? Esse motor V8 aqui, ele é totalmente diferente do V8 que esse carro utilizava no Forza Motorsport. Eu não sei qual que não combina com esse carro, né? Mas eu gosto muito do Forza Motorsport desse novo, por quê, cara? Aqui a gente tem vários carros aqui, você pode trocar o motor, pode mexer no lastro, então não tem como você salvar muito o carro. Se esse carro tivesse só a opção do motor original dele, com certeza ele não estaria correndo aqui. E dá pra sentir que é um carro muito forte de questão de aceleração, tá? Essa volta aqui não tá muito boa, né? Porque eu tô começando a entender bem o carro, mas conforme a gente vai melhorando, vai ajustando a configuração, dá pra extrair mais desempenho. Muito bem. Atualmente o P2 após a classificação. Olha ela aí, velho, a BMW aí. Esse carro aí, mano, não precisa fazer muita coisa, né? E o carro é muito bom. E é um carro bacana aí pra você pegar como referência pra fazer outros modelos, né? A gente pode fazer isso com outros carros do jogo também. Mano, viaja na aceleração desse carro aqui, ó. Ainda bem que a BMW tá aí, o saco anda bem. Então dá pra gente ter... Olha a aceleração desse Porsche, tá? Comparado com a BMW. Olha isso, na reta. Eu acho que é porque... Não sei, deve ser característica desse motor. Ele tem muito torque, né? Se eu não me engano é na casa de 541 de torque, enquanto a BMW tem 300 de torque, né? Então a gente pode levar em consideração os números de torque na hora que a gente for fazer o nosso carro, né? E em termos de nível de aderência, a gente vê que a aceleração de S lateral desse carro aqui é bem mais baixa do que a BMW. Então é normal em algumas pistas que tem bastante curvas, a gente perceber que a BMW encosta bastante, né? Outros carros também. Tem o Lola que anda muito bem nessa classe. Não cheguei a ver o Ford GT ou o pessoal correndo com o Ford GT. Então não tenho certeza se o Ford GT pode ser um bom carro aqui na classe S. Deixa aí nos comentários se você já correu com ele. Você tá vendo aí que a BMW nas curvas ela encosta muito. Natural, natural ela encosta nas curvas porque o meu carro ele tem mais aceleração do que a questão de manobra. Mas tem um detalhe. Essa BMW ela é boa de manobra, só que meu Porsche, a pressão aerodinâmica do aerofólio traseiro tá normal. Eu não aumentei. Talvez se eu pegar e aumentar totalmente a pressão aerodinâmica desse Porsche aqui, ele vai melhorar mais, né? Eu não sei se vai ficar no nível da BMW em termos de melhora de aderência, né? Mas é bom testar, às vezes funciona. É por isso que é bom você copiar essa tunagem que eu fiz aqui e você mexer nela. Saco e a pasta direto. Você mexe nela, entendeu? Por exemplo, você vai correndo uma pista que tem bastante curvas, aumenta a pressão aerodinâmica. Pô, essa pista aqui, ela tem muita reta, né? Como você tá vendo aí na reta, ela acelera muito. Aí o que você faz? Diminui a pressão aerodinâmica. Vai testando no carro. Por isso que é bom tunar. O problema é que no Ford, às vezes o pessoal que é muito novato, acha muito complexo, né? Porque essa questão de comparação e tal. Tem muita gente que fala, ah, meu carro, ele não vira, ele tá saindo muito e tal. Às vezes pode ser que o cara tá acelerando muito forte na saída de curva. Esse carro aqui, se você olhar no velocímetro, a setinha azul indica o acelerador, tá? E a setinha vermelha indica o freio. Então você repara como eu acelero o carro. Você não vê que eu não acelero tudo de uma vez na saída de curva. A não ser que o carro pegue a aderência. Eu sinto muito o carro no controle. Pra mim ver como é que tá o nível de aderência dele. E você tá vendo que eu tô sentindo a pressão aqui do Sakuya, né? E eu vou acelerando mais o carro. E quanto mais eu acelero o carro, aí ele começa a querer sair de traseira. Porque eu tô colocando ele no limite, né? No limite de aderência. O carro dele tem muita aderência nas curvas. E eu tô sofrendo nas curvas aqui. Então dá pra gente ver que um carro desse aqui, se a gente for pegar esse Porsche aqui pra criar outro modelo. Talvez um pouco mais de aderência a gente consegue um desempenho melhor, entendeu? Então é por isso que quando você for fazer algum carro, vou fazer um carro classe B, classe A. Compara com o modelo que você viu que é bom. Como que eu descobri essa Porsche aqui e essa BMW? Eu vi os caras ganhando corrida com ela. Eu vejo os caras ganhando corrida com aquele Lola. O que que eu faço? Eu vou lá e anoto os números dele. Anoto o que nem eu fiz no vídeo. É por isso que é bom você rever. Eu trouxe esse vídeo com uma pegada um pouco mais dinâmica, né? E não falei muita coisa técnica pra gente não assustar muito os jogadores novos, né? Mas você viu que não tem muito segredo, não. Pega o carro lá do cara. Anota os dados. Tem lista de dicas aí na descrição. Às vezes você baixa uma configuração de tonagem de alguém. Aí você quer copiar as peças. Tem como copiar as peças olhando os números, né? Às vezes você fala, pô, meu carro não tá com muita aderência. Tá saindo muito fora da pista. Tá saindo muito de traseira nas curvas. Vá lá e olha o nível de aderência dele, né? Aceleração GS lateral. Como é que tá? Às vezes você tá com um carro aí que tá com nível de aceleração GS lateral na classe A. E você tá querendo colocar ele na classe S, entendeu? E tem carros que às vezes não tem jeito, né? Porque tem uns Porsche 911 aí, os mais modernos. Que eu tô tentando encaixar eles em algumas classes. Mas os carros lá, às vezes você tira o peso do carro. E não dá pra colocar um pneu slick de corrida que tá fazendo muita diferença aqui. Essa questão de pneu pra você fazer qualify. Então, tem alguns carros que às vezes não dá pra gente extrair um desempenho assim muito bom. E o cara acaba de me matar aqui na corrida, né? Maluco. Do nada, o gringo deve ter apelado comigo. Que eu sinceramente não fiz nada. Pode perguntar o pessoal da live. Ainda bem que meu carro tem aceleração aqui pra buscar o carro do Sakuya, né? A pista é de reta. Se fosse uma pista com muita curva aqui, não ia dar pra buscar ele nunca, né? Mas eu sinceramente... Pelo menos o ranking aqui do Forza Motorsport, você já viu aí que não presta pra nada, né? Porque o cara me deu uma porrada aqui. Se brincar, ele tá na pista. E eu não sei nem como é que eu não tomei uma punição aqui de 5 segundos por esse cara ter batido em mim. Ou seja, esse nível de ranking que tem aqui no Forza Motorsport é totalmente inútil. Dá pra ver aqui. Eu já corri uma sequência de corridas aqui. Eu venci todas com esse carro. Com certeza esse gringo aí, ele deve que tava nas corridas com a gente. Ele simplesmente apelou porque a gente aqui tá sempre na frente, né? O pessoal que corre com a gente na live aqui, às vezes começa lá atrás. Aí vai pegando as moral, vai pegando os carros certos e vai melhorando aqui o desempenho, decorando as pistas. Aí o pessoal da gringa fica puto, velho. Isso aqui é desde o Forza Motorsport 7. Esse ranking que tem nesse jogo aqui é totalmente inútil. Tinha que ser igual a Seto Corsa. Se eu tô no nível 50 de ranking de piloto, só pode entrar quem tá nesse nível pra cima. Aqui tá uma bagunça isso aqui. Realmente, você acabou de ver ao vivo aí como é que tá funcionando o modo online desse jogo aqui. Tá terrível. Voltando a esse carro aqui, se você sentir que ele tá saindo de traseira muito, né? Talvez você não tenha tanta experiência pra segurar esse carro que nem um Sakuya passou mal. Você pode aumentar o nível de aderência, tá? Aumenta o nível de aderência do carro. Todos os carros aqui no Forza, às vezes, se você acelerar demais, vão sair de traseira. É assim na vida real. Aceleração e desaceleração, quanto mais gradual possível você for, mais suave, melhor ainda pra você controlar. Então, se você for correr na pista de bastante reta, aumenta o nível de aderência do carro, tá? Que é o apressório dinâmico do carro. E repara os outros carros que você for fazer, se o nível de aderência dele é compatível com a classe que ele tá, tá? O único chato, mano, é que você vai ter que, pra descobrir carro, você tem que levar até o nível 50, né? Que nem eu tive sorte com esse carro, tive azar com outros modelos. Então, é uma coisa que não tem como. Você pode testar o carro no modo rivais também, tá? Mas eu gosto mais de testar aqui no modo online, porque lá no modo rivais a gente não tem muitos carros interessantes. O pessoal gosta mais de correr com zapelão e um carro desse aqui, que é bom, fica meio que de lado. Até a Ferrari FX da classe R é um excelente carro que você não vê no modo rivais, mas é um carro muito bom na R. Cara, então é isso. Testamos o carro. Esse vídeo aqui é um vídeo um pouco mais descontraído, com uma pegada de dicas aí pra você que quer upar seus carros, quer gerenciar seus carros melhor, tá? Espero que tenha gostado. Deixe nos comentários o que você achou. Lembrando, se você é novo no canal, já se inscreva. Vou deixar fixado nos comentários uma lista de dicas e o link da nossa live da Twitch, caso você queira participar das nossas corridas, beleza? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.